da senhora Carla Polak para adiamento do seu depoimento sob a alegação de um tempo exíguo para que ela se preparasse para a oitiva e também porque não ter acesso a documentos da CPI. Esse pedido foi parcialmente definido em relação à oitiva dela, apesar de ela ter sido estimada na terça-feira, mas como ela precisa se preparar um pouco mais, nós adiamos a oitiva dela para a segunda-feira, às 10 horas da manhã. Em relação ao acesso aos autos da CPI, foi indeferido o pedido, uma vez que ela está na condição de testemunha e nós estamos na fase investigatória. A razão pela qual ela vai se fazer presente à Comissão Parlamentar de Inquérito é por ela ter sido citada pelo ex-secretário de Saúde, Rodrigo Tobias, por fazer parte da elaboração de um projeto do governo do Estado.